Eu sou um vião distância, nascido lá no galpão E aprendi desde criança a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em fio E quando alguém perguntava do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco, bolche e marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, bolche e marrão Fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi a gostar do que é bom A tocar minha cor de onda, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo O meu velho pai me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar, sempre aprendi a gostar É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Nosso ninho mais alegria E se ele me perguntar do que se deve gostar E se ele me perguntar do que se deve gostar É isso que sabe, sim, isso que o velho quer Characro, bolche e marrão, fandango, trago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher É isso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco, pão, chimarrão, fandango, trago e mulher